O SENAR, Serviço de Aprendizagem Rural, já tem mais de 30 anos e é menos conhecido do que os outros irmãos do Sistema S. O SENAR e SENAC, SESC, SESI, mas é tão importante quanto. É, algumas barraquinhas na pecuária tentam dar visibilidade ao SENAR. Os técnicos ensinam a fazer coisas que vão de cela para cavalo a biscoito de queijo. Dá uma olhadinha. O SENAR está escondidinho aqui no Museu da SGPA, no Parque de Exposições. São pequenas barracas com aulas inteiras de coisas que o trabalhador ou produtor rural pode aprender. Por exemplo, fazer uma infinidade de artigos em couro. Nós aqui fazemos desde uma rei pantaneira até uma cela americana. Essa aqui é uma cela pantaneira e isso aqui é uma cela americana que é mais trabalhada, mais sofisticada. Bem do lado, a barraca da hidroponia. Uma técnica de plantio na água, sem terra. Eu forneço nutriente através de uma bomba. O sistema manda a água para a parte de cima e retorna para o reservatório alimentando as raízes das plantas. Esse aqui é um tipo de horta hidropônica, em que as plantinhas são plantadas num cano, às vezes o cano é redondo, e na horizontal. Agora que novidade legal, tem na vertical também, funciona do mesmo jeito, com a vantagem de que você pode usar isso na sua sala para enfeitar a casa. Ela fica um pouco na diagonal, de modo que as raízes acessem o interior e a água escorra pegando os nutrientes. Precisa ter uma bombinha. Isso, uma bomba de aquário simples, que eu consigo colocar, e eu controlo o tempo de irrigação dela. E aqui na cozinha do Adriano, a parte mais gostosa do aprendizado. O cenário praticamente 70% é prática, ensinar a fazer mesmo, na mão na massa, como se diz, né? Então a gente faz a parte teórica, mostra muitas vezes a parte da higiene, segurança na cozinha, também de empreendedorismo, para as pessoas fazerem para revender. A gente faz isso dessa parte e ensinar as receitas. Nós produzimos pães de queijo, mané pelado, teve bolo de fubá, pão de abóbora com linguiça. Isso deve ser bom, hein? Nossa, é maravilhoso! E tudo que o Senar produz para ensinar o produtor rural vai parar na venda da Bárbara. É vendido aqui para a gente manter os funcionários terceirizados que vem na época da exposição. O museu da SGPA na pecuária sozinho já vale o ingresso. Com as banquinhas do Senar e a vendinha, corre o risco de você sair mais sabido e de barriguinha cheia.